Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Julio Sons, trazendo para vocês duas convidadas especiais, julia.com e Raíssa. Obrigada. Por favor, deixem o like no canal das duas e no meu que vai ajudar muita gente. Eu quero fazer like, inscreva-se. Também. As crianças, então é isso aí, gente. A gente vai fazer, como está escrito, como está aqui no título do vídeo? No título. No título do vídeo está escrito tag 3do1, então bora lá começar. São 10 perguntas, nós modificamos um pouco essa tag, são 10 perguntas. Eu vou ler as perguntas, nós vamos pensar nas respostas, aí nós vamos falar 3, 2, 1, e cada um fala tudo junto, entendeu? É a resposta. E eu sou isso aí, gente. Ó, a primeira pergunta, qual o seu filme ou seriado preferido de cada um? Pensa. Tá, já pensei. Filme ou seriado? Eu vou saber o que é seriado. É série. Eu esqueci o nome daquela série que a gente viu. Qual o filme, gente? Olha, pensa. Filme, desenho, animado, filmado. Desenho, pode ser? Filme que a gente viu de desenho. Não, não. Eu juro a culpa, eu não falo de tudo. Vai, já tem feito. 3, 2, 1. Aperative. O meu foi ou super ative? O meu foi Aperative. O meu foi Orescendentes. Vamos para a segunda pergunta. Qual cidade do mundo gostaria de morar? Pensa, pensa, pensa. Eu pensei. É, eu sou Renan. Ó, então vamos lá, hein. 3, 2, 1. Paris. Nova York. Eita. Paris. Agarrei aqui, agora. Paris. O senhor foi o quê? Paris. Paris. O que eu pensei? Então, eu sei. O meu ia ser Londres ou Paris. Terceira pergunta, hein. Se tivesse um filho ou homem, que nome daria? Eu sei também. Eu sei também. Já. Eu sei. Não faço ideia. Ah, tá. Já sei. 3, 2, 1. Vamos para a quarta pergunta. Se tivesse uma filha ou mulher, que o nome daria? Ah, cara. Já sei. Já sei. Calma, deixa eu pensar. Muito fácil. Já sei também. Foi? 3, 2, 1. Juliana. Vamos para a quinta pergunta. Qual o programa de TV favorito? Pode dizer? Programa de TV favorito. Pode dizer? Pode. Pode. Deixa eu pensar em uma aqui. Pode ser que novela? Gente, eu não vejo TV. Então, é meio complicado. Vai novela. Só tem uma novela que eu assisto, mas também só de diversão. Mas fora isso, acho que é só... Vou falar novela, então, velho. Essa que eu vou falar agora, gente, eu assisto assim, só que nem tanto. Eu não fico todo dia assistindo aquilo, sabe? Assim, a dia a dia eu não fico assistindo. Tá, vamos lá. 3, 2, 1. A regra do jogo. Que? Como foi decidido um resgate? Aqui foi a regra do jogo. Então, gente, agora nós vamos pra qual pergunta mesmo? Assim, sua pergunta. Qual palavrão mais fala? Gente, eu não falo palavrão. Eu sou uma menina assim, bem sabe. Eu falo isso aqui, tipo, nem... Eu não falo esse palavrão. Não sei se é palavrão, né? Tem, sim. Você fala todos os possíveis. Gente, eu falo, Júlia. O monte em qual? Sei lá. Não sei? Sim. Mas eu vou falar. Eu vou falar inicial. Você vai falar? Eu vou falar inicial. Não, eu vou falar. E tá bom. 3, 2, 1. Puta, né? Puta, né? Vai ser poder. Não sei o porquê. Caralho. O meu é puta merda. Tipo, gente, eu não sou a de falar palavrão. O único que eu falo é puta merda. Mas não considero palavrão. Mas tem puta, né? Normalmente eu falo muito... É. Eu não falo, eu falo puta merda. Normalmente quando eu falo muito isso, é quando eu tô muito fusta, gente. Gente, às vezes... Mentira, gente. Ele sempre fala isso. É verdade. Às vezes que eu falo. Caralho. Às vezes. Sétima pergunta. Se ganhássemos na loteria, qual seria a primeira coisa que compraríamos? Ó, já sei. Já sabe? Já sei. Já. Calma, não deixa eu pensar. Eu tô em dúvida de dois. Ah, já sei. Tá, já sei. Já sei, já sei. Já sei também. Pode? Pode. 3, 2, 1. Uma só. Esquete-parque. Eu falei no apartamento, assim. Esquete-parque. Eu sou. Esquete-parque. Esquete-parque. Oito. Oi. Ih, cacete. Oitava pergunta. A sua casa está pegando fogo. Qual é a primeira coisa que você salva? Ai, gente, isso é óbvio. Essa é... Eu já sei. 3, 2, 1. Não, tem que ser pessoa. Hã? Tem que ser pessoa. A primeira coisa. Qualquer coisa. Vai. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Meu oitone. Celular. Meu celular também. Ai, pô. Que serra, gente. E meu wi-fi. E a loja também. O computador. Então, gente, esse bando de celular. Não, eu ia falar minha mãe e meu irmão. Só que ele já vou salvar, né? Tomara que sim. Tomara. Tomara, né? Tomara. Agora a pergunta. Então, se pudéssemos mudar alguma parte do corpo, qual seria? O quê? Se pudéssemos mudar alguma parte do nosso corpo, qual seria? Tomara. Eu ia falar. Eu ia falar. Eu ia falar. Fale que merda. Fale que merda. Fale. Vamos lá. Pensaram? Pensaram? Sim. 3. Não, pera, pera. Pode falar duas coisas? Não, não só. Voltei, mas não olha. Então, gente, sou o Zé Caifone. Voltei, gente. Vai, vamos lá, né? A hora é a pergunta que ninguém respondeu ainda, né? Vamos lá. Fica direito. Ó. Vamos lá. Ó. Se pudéssemos mudar alguma parte do corpo, qual seria? Pensaram todo mundo? Sim. 3, 2, 1. Perna. 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 Por que a estalão? Não sei. Por que a perna? Porque eu quero ter mais coxa. Isso, eu sou mais barra, linda. Eu falei barriga, porque ela vai falar isso aí. Barriga linda, gente. A última pergunta, hein, né? A última pergunta. Barriga linda. Qual a coisa que te deixa mais feliz? Pensa. Eu já sei. Vai. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Quando eu ganho na MC Central? Quando eu ganho o que eu quero. Quando eu ganho na MC Central, no meu empate de jogo. Adoro. É isso aí, gente. Bom dia, eu ainda vou trazer para vocês. Obrigada pela presença. Tchau. Pláudio e brinco. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, entendeu? Deixa um like. Deixa um like no vídeo. Deixa um like, entendeu? Na descrição vai estar o canal das duas. Likes infinitos. Na descrição vai estar o meu canal, o canal dela. Inscreva-se, deixe like, compartilhe com os amigos. É isso aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. Bom.